Oi turminha, estamos de volta com mais um dinossaurinho da coleção Funidino, vamos ver, vamos abrir nosso pacotinho Que maravilha, que beleza, todo fofinho, olha, olha só, que maravilha, olha a carinha, os olhinhos, fofinho, olha que maravilha, nossa, belíssimo, não? Mais um para a nossa coleção, olha aqui, maravilhoso Música